MÚSICA A CIDADE NOVA 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 E o que a gente gosta de ver com o que é uma coisa que eu quero fazer, é que eu quero saber o que eu quero saber. Por isso, eu quero saber de algumas pessoas que gostam de ver com o que eu quero saber. Porque o que eu quero dizer é que eu quero saber, eu quero saber que eu quero saber. e o que eu acho que é muito bom. Mas, na verdade, você é um artista de pessoas. Você é um artista de pessoas. Sim, sim. E você acha que o GAMMI é uma forma diferente do que você está com a lifestyle de pessoas? Eu acho que o GAMMI é uma forma diferente de pessoas. E uma forma diferente de pessoas. Porque não é como quem está. Não é como quem está. Não é como quem está. E uma forma de ser difícil. E uma forma diferente de ser uma forma diferente. Eu estou vindo para um prazer de um potência, então cedo e vai ter uma coisa. Então precisamos fazer isso para você entrar e fazer isso para você estar aí, First of all do trabalho, cliente não sei, não vou fazer isso para você ir para você estar aí. Oном que você está novas de um processo, você não consegue sentir algo assim. Mas você não consegue ter uma coisa, daqui é melhor. Para você não ter um pracinho, para trabalhar nisso? Eu tenho um monte de trabalho para ele que você está pensando nisso. Para você faz um trabalho para morrer. Você vai estar aqui com a lifestyle com os nossos clubes. Sim. Você caiu aqui na casa de emprego de um grupo novo? Você conexou com vocês? é que é o que você faz comigo? Eu pedi muito de ter o que ser um pra ser que se você gostou que já está gostando disso e quando você gosta de ter um prazer, você sente muito e quer dizer que ele mora e deseja que o seu juizão ter um prazerzer ou poderosa para aprender com um prazer e de novo Eu sou uma deliciação que nós aprendemos na hora de ter dois anos Então eu gostei do cuán da vida que é uma pessoa que gostaria de fazer isso, que é uma pessoa que gostaria de fazer isso. Eu sou uma pessoa que gostaria de fazer isso.